Olha, Márcia, estamos montando ele hoje, ó, via 7. Ó, já tá subindo com estrutura, com tudo prontinho, Márcia, olha aí. Estrutura feita por mim, ó. Não, 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 é o contrário, é o contrário, do jeito que tava. Essa parte é pra lá. Olha aí, Márcia, tá subindo a estrutura. Estrutura tudo galvanizada a fogo, ok? Hoje, dia 7, sábado, estamos montando.